Ex-Presidente da República José Ramo Jorta aprecia o governo e a iniciativa do Programa de Vacinação, que também facilita a comunidade de Sira e a rejeita a vacina no cidadão de Sira e a livre. Ramo Jorta até tem que ser o condutor de Sira e a rejeita a vacina. O governo deve ser o transporte público, o microlegio, o táxi, o Sira e o movimento e a cidade de Aran. O ex-Presidente da República José Ramo Jorta aprecia o assunto, o primeiro-ministro Taur Matanruac e a residência Farol terça-semana. Diga a roda, Sira. Motorista, microlet. Anguna. Traga, Sira. Se Sira é uma receita a vacina, então a economia começa lá. Diga a roda, Sira, lá à vontade. E então, eu quero dizer, por favor, em vez de falar de todos os programas que o governo está falando, sempre a prioridade da vacina, nós continuamos. Mas nós temos uma prioridade agora, tiga a roda, táxi, traga, vendedor, ambulante, ou tia, Sira, mercado, Taibesi. Agora, o governo está com a Taibesi, mercado laranja, vacina, autóctua. Então, não significa a saída. E a tempo, a economia rural, a economia química, começa a blocar. A laureada do Nobel da Paz não promete se o primeiro-ministro Taur Matanruac não acotou ou de ajuda ao governo não mobiliza a vacina AstraZeneca Maitimor-Leste. Ramos Jortamos apoia o governo Catec, cidadão NB Simuano Vacina da Laruaona, Belélao Livre e o território Larantoma, Almerado Santos, Ferli Suárez, S.G.M.N.